O que acha do craque Neto? Tote podia trazer. Sou fanzaço. Ah, do Neto? Você viu que ele se vestiu de sogra do... É o jeito dele. Aliás, no programa, você vê ele, o pé só aumenta, assim, sem no programa. Isso é maravilhoso. Se você não sabe, o Neto, para a pessoa que está perguntando, quando eu comprei o clube na minha cidade, eu tinha que reformar o clube todo. Então, eu gastei muito para reformar. Então, o clube é muito grande e nós tínhamos que pintar o clube todo. Então, quem mandou um caminhão de tinta lá para Atalaya, o Neto vai pintar o meu clube. É mesmo, aí que top. Neto, foi um good craque. Você não só faz, você sempre faz. Neto, Neto aí, que é apresentador dos donos da bola. Os donos da bola. Chula, qual o seu jogador preferido do São Paulo hoje em dia? Você é o meu ídolo, mano. Que está no São Paulo hoje. Hoje no São Paulo. Aí o Carelli, cara. Carelli é meu estilo. Carelli, centroavante. O cara é brabo. O cara veste a camisa dentro dele. O Luciano também, que eu sou fã. Veste a camisa. Tem cara que veste a camisa, que você tem que tirar o chapéu. Mas tem uns que não dá, cara. Não dá, não dá. Todo o respeito, né? Que eu não falo. São Paulo é São Paulo, cara. Às vezes o jogador não deu certo lá e pode ser que dê em outro lugar. Dá, mas dá. Chegar no São Paulo, quem veste pesa. Quem veste pesa. Hoje eu estou feliz com o Galo, que está, graças a Deus, voltou no começo, um povo tudo criticando, mas agora, graças a Deus, deu. São Paulo vestir a camisa de São Paulo. São Paulo é tricampeão mundial. São Paulo é grande. São Paulo é gigante. São Paulo tem uma torcida, tem um Morumbi. O São Paulo veve de título. Um clube como o São Paulo, passar 12, 13 anos, 14 anos sem não ganhar um título. Ganhou um paulista com o Clêspo e tudo e tal. O São Paulo é São Paulo. O São Paulo, pelo amor de Deus, não dá. A gente que é São Paulo doente. Eu sou embaixador do camarada do Zidro. Todo jogo de São Paulo, eu tenho que estar no camarada do Zidro. Você acha que eu estou ali só tomando Danone, Alegre, Feirino? Eu estou sofrendo. Está vendo o jogo. Entendeu por quê? Tudo o que aconteceu. São Paulo perdeu já no meu directo do torcedor. Toma teu Danone amargo, não sei o quê, não sei o quê. O pessoal zoa. Aí eu digo para eles, eu não jogo mais. Quando eu jogava, eu ganhei um mundial e três brasileiros seguidos. Hoje eu só estou jogando no Danone. No Danone. Mas o torcedor, ele gosta de tirar aquele sarro. Hoje em dia, o torcedor do São Paulo está dando um exemplo que não existe. O jogo agora que nós perdemos para o São Bernardo de 1x0 com 50 e pouco mil pessoas. Não pode. No Morumbi, entendeu? Mas é o futebol. O futebol é isso. A bola, se não entrar, meu amigo, se você não fizer por onde, acontece. Eu lembro que 2007 ou 2006, não estou bem lembrado. A gente foi um passeio em final contra o São Caetano. A gente é um timão. Primeiro jogo foi no Pacambu. Nós empatamos um a um. Chegou no Morumbi lotado. Nós tomamos de quatro. Caraca. Do São Caetano. É o futebol. O Barcelona agora que é o time que o maior time do Europa, do mundo. Tanto ele como o Real Madrid, como o Atlético e tal, tal. O Barcelona perdeu agora fora de casa. É o futebol. O futebol é isso aí. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. E como é que você vê o Rogério Cine com o treinador? Cara, pra mim, daqui a uns anos, ele é treinador da seleção brasileira. É fácil você pegar um time grande, um time de estrela, um time disso, disso, daquilo. Pega o time numa situação difícil, financeira, não tem dinheiro pra contratar. E o São Paulo, ele deu... E o São Paulo, quando o presidente pegou, o São Paulo tava numa situação difícil. O São Paulo ficou há dois, três anos brigando pra não cair. Com o Rogério Cine agora, nós fomos pra uma final de uma Sul-Americana, fomos pra uma semifinal de uma Copa do Brasil, brigamos pra uma Libertadora. Então, o São Paulo tá começando a evoluir. Tá começando... Então, deixa o cara trabalhar. Aí, o São Paulo ganha uma, duas, três anos. Agora sim. O Rogério... Aí, perde uma, porque um perdeu agora pro... Eita! Que isso, Rogério? Não! Não tem cara pra amar o São Paulo mais do que ele. É, exato. Aquilo ali é uma casa, é uma família pra ele. Eu assisti o último treino do São Paulo. Você tem que ver a dedicação dele no treino. Acaba o treino de duas horas, ou uma hora e meia, ou três horas, ele ainda tá lá, pega o jogador, quem quer treinar? E vai treinar. É. É difícil. Tem treinador que treina meia horinha, quarenta minutos, uma hora e vai tomar café. Isso. Tomar suco. Exato.